Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Drive-By, Drive-By que é um trocadilho com a expressão Drive-By Drive-By é você, sabe quando rola aquelas cenas com o GTA, os caras passam atirando assim Drive-By, eles trocaram o By por um By de comprar, então é direito já comprando Algo nessa pegada, e é um joguinho de carros, um minigame competitivo Com uma pegada de personalização e batalha, é meio um mix ali entre um Rocket League e um Twisted Metal, talvez Enfim, eu vou jogar uma partida aqui pra vocês, a gente vai dar um quick playzinho aqui Estamos procurando uma partida no servidor, jogar online, Drive e tal Você pode escolher o seu personagem, então tem a Alex que tem uma van, tem o Valentino Você pode customizar o veículo, mudando a cor, roda, o trail, o que sai de trás do carro e tal Uma personalização de fato bem parecida com o Rocket League, né? A gente vai ter vários personagens que liberam conforme você vai subindo de nível E a gente vai jogar uma partidinha aqui pra eu explicar mais ou menos o conceito do jogo pra vocês Que é, mano, bem simples, é bem tranquilo Deixa eu dar um ready aqui, que já vai começar rápido a partida Vão ter agora quatro minigames, a gente vai votar Eu vou votar Delivery Battle, e aí o outro que tá concorrendo é Pig Bank Espero que role boa, Delivery Battle, é legal A gente tem que pegar encomendas e entregar, esse é um dos modos de jogo E fazer isso mais rápido que os nossos inimigos O jogo é bem simplinho, vocês vão ver agora enquanto eu jogar Mecanicamente falando, sabe? A gente tem praticamente um botão de freio de mão, que é o quadrado O bolinha dá um turbão E o Y usa os itens que a gente pega pelo mapa Por enquanto não tropou item pelo mapa Nossa, que mapa esquisito que a gente pegou agora Esse mapa não tinha jogado aqui ainda não E a parada é essa, estamos aqui na disputa pra ver quem faz as entregas mais rápidas E daqui a pouco minhas caixas vão acabar, eu tenho que pegar mais Mas também tem itens, né, no jogo Que ainda não, por algum motivo muito estranho, ainda não apareceram Você tem que bolar a sua estratégia de se você vai entregar mais e tal Meu boost refilou, beleza Eu vou dar um gaisão porque eu tô sem caixas Os caras estão em primeiro Eu preciso acelerar mais ainda esse processo Apareceram uns itens em campo Eu vou agora já Meu objetivo tá ali naquele canto, eu não peguei o item, velho Eu podia ter pego o item Porque o item é o seguinte, quando o cara te destrói, você dropa o seu dinheiro Então os itens são mísseis, minas Você tem vários tipos de item Um imã que rouba dinheiro da galera, enfim Então é isso, você tem que saber dosar a sua estratégia de movimentação pelo mapa Pra você ter itens, né Olha aqui, esse maluco já foi explodidaço Ah, tá bem no meinho aqui da quadra É aqui, ó, que tá o item Peguei Beleza, tô de foguetão Vai dar a volta Eu tô em primeira ainda, o que é um pouco de sorte Porque é bem complicado isso aqui Ai, eu achei dinheiro de alguém no chão Nice demais Já vou dar a volta por aqui Já vou pegar mais essa e entrar Será que os caras droparam? Talvez tenham dropado o jogo, hein Existe uma... Opa, mandei Explodi, explodi um, explodi um bobão Explodi um bobão Esse é um dos minigames do jogo Então é um minigame de jogos de carro O jogo tá indo em fase de acesso antecipado Não sei se tem muita coisa mais pra colocar ou não Ele é bem simplinho Ele é mais um jogo pra brincar mesmo Pra dar umas risadas Talvez jogar em galera isso aqui seja, mano, bem divertido A princípio ele é bem basicão Eu joguei já umas duas, três partidinhas Tem uns modos de jogo que são mais chatinhos Tá ligado? E eu espero que de fato eles não pensem em um dia cobrar pelo jogo Porque ele não é um jogo Do qual eu realmente recomendaria vocês a gastarem dinheiro Mas eu recomendo sempre Que vocês testem, né? Eu destruí o cara ali, ó E ele fica mandando mensagem Pra mim que eu não se destrói De novo, tá numa fase bem inicial Mas já tem algumas alternativas de mapa Já tem algumas alternativas de minigame É um party game, né? É um joguinho sem, mano Bem sem pé nem cabeça no final das contas É uma parada... Ih, ai, ai Fui congelado, cacete É um joguinho bem sem pé nem cabeça, assim, né? Mas é essa competição E com o tempo você vai masterizando rápido Porque como eu falei Os comandos são simples Você além de acelerar e frear Você tem um freio de mão Um botão de boost e um botão... Então assim Tem nada, né? De excepcional no jogo Ele entrou pro festival de demos E tem bastante gente jogando Né? Ele já vem com localização de servidores A gente tá num kill streak nervoso Vou até mandar um emoticon aqui De falar Opa! Opa! O que que tá rolando, bobão? O que que tá rolando? Eu tô com esse warpzão aqui Esse aqui é legal Mas foda-se Eu queria pegar outro item Aquele warp ali é meio que insta-kill nos caras Ai, caguei também Vamos acelerar Eu preciso fazer minhas... Eu tô muito na frente Ah, apesar que não tanto, hein, mano? Tem um cara que colou ali no placar Eu vou tentar Fazer um uso melhor dos meus itens Ahn... Ai, cacete Que hora pra me congelar, velho Cachorrento Vambora, peraí Eu vou dar um boost Peguei Beleza Peguei aqui mais uma entreguinha Vira no meio Ó, os caras tudo doidos atrás dos... Não, mas eu peguei antes Putz, moedinha Acho que é porque como eu tô em primeiro O jogo não tá me facilitando No drop de itens, tá ligado? Mas tudo bem Eu tô com as encomendas che... Que? Não, não Que? Ele tá roubando meu dinheiro Não! Filha da mãe, velho Eu usei meu hit e ele não morreu Por que isso, mano? Ah, não entendi, não Preciso drop de itens rapidasso, velho Eu tô sendo mais rápido que os caras Mas eu acho que eu tô usando os itens mal, tá ligado? Ainda não dá tempo deles zerarem Pra gente manter o combo Boa Quanto mais rápido você faz Obviamente você tem um combo de entregas, né? Então você vê que rola um tempinho ali no cara E se você não deixa esse tempo zerar Você vai ganhando mais boost ainda Toma me selada na boca Errei Ai, errei meu míssel Já vou passar aqui, ó Já vou dropar essa bomba aqui na... Ah, tô no combo Vambora Quatro de killstreak, meu querido Vambora Sem contar o streak de entregas também Que tá nervoso pra cacete aqui, velho Eu ia destruir geral, moleque Que vamos, que vamos Nossa, o míssel passou tirando uma rainha Ai Mas a gente tá bem, a gente tá bem, velho Um minutinho e meio Intenso o jogo Falei pra vocês, velho E é essa besteirinha aqui, tá ligado? Você vai fazendo minigames Ganhando nível Míssel eu vou guardar Tô concentrado Patife levando o jogo muito a sério, senhores Já manda aqui, ó Já dei aquela chifrada ali Pei Tamo no boost porque eu tô no combo Já saí a milhão Tô bem na frente, mano Tô com belos pontinhos Belos pontinhos Um minuto A gente só precisa manter a nossa Excelente classificação Mais encomendas caíram A minha próxima entrega está aqui Tem lá do outro lado do mapa Eu não preciso tomar tanto cuidado Os caras não vão conseguir me achar A ponto de me atrapalhar Eu vou aproveitar e já refilar aqui Minhas caixas Moleque, agora vai ser uma sequência De entregas aqui, hein, mano Vambora Essa aqui foi boa Essa aqui foi boa demais, mano Eu tô estourando de ganhar dinheiro, velho Já soltei uma Ah, devia ter soltado na ponte, né Na ponte é bem melhor pra soltar Ai, tomei uma micelada na boca Beleza, irmão Vou só mandar aquele joinha pra ele E falar suave, hein Yoshini, meu parceiro E ó, o maluco Tem um carrinho diferente do Merge Ele já liberou um carrinho Me lasquei Nem ferrando que o cara Virou o jogo no final, velho Nossa, que azar Ó, não peguei uma vez Esse gelo também, mano Isso aí tá com cara Do seu espírito de personagem Nossa, o cara virou, chat Eu não tenho chance agora, não Mano, várias partidas Vão ser viradas Nesses últimos minutos aqui Só posso garantir pra vocês Errei Nossa, eu entrei no míssel dos outros Mano Cachorro, velho Eu perdi Será que eu perdi? Caraca, mano That should be you, Patif Not Yoshini Você deveria ter ganhado E eu perdi Mas eu ganhei o XP A gente ganhou uma trilha, né Que nem, como eu falei Com a Rocket League A gente tá voltando pro quarto Nível 2 Conforme Olha, é o servidor BR Isso, né? Todo mundo com o mesmo ping Caralho, é todo mundo com o mesmo ping Olha que legal Enfim, manos Joguinho besteirinha Divertido Competitivinho Você viu que foi hardcore Eu tava ganhando o tempo inteiro No final O cara virou E assim você vai fazendo Uma sequência de partidas Então, mano, eu tô pronto Vou dar próximo E aí vai já encontrar outra partida Vai aparecer a votação dos minigames Vai todo mundo votar Eu vou votar pra essa delivery battle E o que vai ganhar é Pig Bank E assim você vai jogando continuamente Os joguinhos Steal the Pig Primeiro é pegar mil Olha que loucura Ele vai pegar mil? Como assim? Já saí no turbão Já saí no turbão pra já roubar o porquê Ih, cara, eles vão ficar atrás de mim? Damn, bro Ai, a gente Ah Oh, não Oh, não Estou on fire Ih, alguém vai dar a volta Não é possível que os caras não vão dar a volta Sai da minha cola, meu irmão Ih, eu tô andando em círculo Ai, que esburro Ih, agora eles vão ter itens Eu também quero ter itens Eu quero ter itens Ah, eu não posso ter itens Porque eu estou com um porquinho Eu não posso ter itens Esse modo aqui eu não tinha jogado, não Mas estou arregaçando Estou arrega... Pisa porque eu vi o nome dos caras ali Passei Debrados Debrados Patifinho, 330 pontos Rumo a win Rumo a win Ai Eita, carai Nã, 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 nã Nã Caceta Ah, roubou o porco Eu quero... Ah, eu não peguei o porco dele Ai, cachorro Nossa, eu entreguei o porco pro Yoshini Bem pro Yoshini Nossa, mas ele tomou um tirambaço Ih, mano... Ai, caramba... Aí, baros, é isso Isso é o joguinho Você vai dando uma risadinha Você vai brincando E vai jogando E vai ganhando pontos E vai upando E vai liberando coisinhas E é isso aí, tá ligado? De grátis até injeção na testa A regra é clara Né? Essa regra é muito clara Na minha cabeça Essa regra é muito clara De graça, meu parceirinho Meu consagradinho Desviei atropelando E os civis 700 pontinhos Eu vou te falar Que, moleque Eu estou escorregadinho Beleza, irmão Beleza Vocês não estão vendo Os emotes aqui Mas eu posso mandar joinha Nice try Interrogações E um coraçãozinho Acho que vocês estão vendo Só o coraçãozinho Peraí Vamos prever a movimentação Dos bobos É por aqui que o bobo vem Ó, ó A gente sabe quando o cara É bobo, né, mano? O cara tem, né, mano? O cara vem na bobura A gente já vai na bobeira, filho Vambora Ah, mano Os caras ficam dando Micelada, velho Mas que saco Mas que raiva Vai perder, bobão Vai perder o porquinho Porque eu sou o emporcado Ai Ah, lá vem Lá vem Míssel Ó, ó Desvieres No Safado Cachorro Ah, o cara Jogou um gelinho Velho Não tenho nada a ver, mano Com essa fita aqui Me deixa pegar meu porco Porco, porco, porco Ah, Deus Eu tenho um porco Ha, ha Falou isso do porco Vamos lá Sai, 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 sai Olha os caras milhão Atrás de mim, velho Vem, turbinho Vem, turbinho Oh, yeah, baby Patife na fuga 900 pontos Mil pontinhos Terminamos com vitória, senhores É, foi bonito Um servidor BR Vou mandar aqui O coração quebrado Patife, você venceu É, manos É isso aí Já acabando por aqui o vídeo Mais um joguinho testado Essa semana Não percam que depois de cinco jogos A gente faz a enquete Aqui no canal do YouTube Então não deixem de participar Da nossa enquete Pra dizer qual foi o favorito De vocês Tá bom? É isso Tamo junto Mano, depois de cinco favoritos A gente podia fazer a disputa Dos favoritos Essa ideia é boa Senhoras e senhores Muito obrigado Vocês são incríveis Um beijo Até a próxima É nóis E tchau demais Tchau Tchau